Gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Espero que sim. E hoje vou fazer uma pequena mudança aqui, tá bom? Então, olha só, gente. A minha mudança vai ser aqui na mesa, tá? Porque os pés da minha mesa é uma madeira, meninas, vou mostrar vocês, tá? Olha, é uma madeira bem assim, avermelhada. Olha a diferença do pé, tá vendo? O pé das cadeiras, da mesa, ela é bem avermelhada. Olha aí, ó. Contact. E aí eu vou colocar aí, né? Pra poder ver se fica mais claro, hein, gente? Porque não tá legal, não tô gostando, sabe? Olha a diferença dos pés da cadeira pra mesa. Eu comprei esse contact aqui, olha, madeirado, tá? Olha, acho que não dá pra ver direito, né? A hora que eu abri ele assim, acho que vai dar melhor, ó. Tá vendo? É um madeirado. Olha aí, ó. Aí foi o único que eu achei aqui perto aqui de casa. Aí eu acho que vai ficar melhor, né, gente? Olha. Com as cadeiras, né? Ó. Vai ficar bem mais claro, né? E aí eu vou envelopar esses pés. Então, já convido vocês pra ficar comigo aí até o final. Ver como que vai ficar aqui, né? E bora lá. Música Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 It's an alibi It's up my own hands without an alibi It's without an alibi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ficou muito bom Não foi muito fácil, né? Deixa eu colocar as cadeiras aqui Ficou ótimo agora Gente, não foi muito fácil Porque os pés começam Largo e vai ficando fininho, né? Porque é pé palito, olha lá Então por isso não foi muito fácil Aí teve que fazer umas emendinhas Mas fiz, mas como o papel, né? É madeirado Aí não percebe as emendinhas Mas ficou ótimo, ótimo, olha Pra mim tá perfeito aqui Gostei Então, gente Esse foi o vídeo, tá bom? De hoje Só mesmo envelopando aqui a mesa, tá? Vou finalizar por aqui Ficou ótimo Ficou do jeitinho, olha Do jeitinho que eu queria Né? Clarinha Porque tava muito vermelhada E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Quem gostou Deixa um joinha aí pra mim Muito obrigada por ficar comigo Aqui no vídeo E até o próximo vídeo